Música Olá minhas divas e meus divos também, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vim trazer algo diferente aqui para esse canal Que vai ser dica de maquiagem, tá? Então eu vou começar do zero, você aí que não tem paciência de se maquiar Não sabe o que usar A partir de hoje você vai aprender tudinho que eu vou falar todas as dicas para vocês, tá bom? Então agora eu vou começar Esse primeiro vídeo vai ser os produtos necessários que você precisa ter para ter uma maquiagem perfeita, tá? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é higienizar o seu rosto corretamente Porque se você não higienizar o seu rosto corretamente Quando você for aplicar a base e os outros produtos Se o seu rosto for muito oleoso Ele vai ficar com excesso de brilho na foto ou no vídeo Se o seu rosto for muito seco Quando você aplicar a base pode vir a craquilar Então tem tipos de base para vários tipos de pele, tá? Então você precisa higienizar o seu rosto corretamente O meu rosto ele é oleoso Então o que eu faço? Eu uso esse produto aqui Que é o Actine Ele é um sabonete muito bom que é para pele oleosa Deixa a minha pele bem sequinha E depois eu venho com o tônico, tá? Eu tiro todas as impurezas da minha face E aí o tônico que eu uso é esse aqui também Da Actine Que é para pele acneica Depois disso eu vou hidratar a minha pele Sim, não tem que usar hidratante Você não pode somente sair aplicando o Prime não, tá? Hidrate a sua pele para que venha ficar perfeito Bem niveladinho E o creme hidratante que eu uso Que é esse daqui Que é da Vichy Ele também é para pele acneica Todos os produtos vão estar listados lá no blog Então não deixe de visitar lá, tá? Para você conferir tudo direitinho Aí acabamos a parte de cuidados faciais Vamos para a parte de Prime, tá? Como a minha pele é muito oleosa, gente Eu me maquio, passa 30 minutos Já está tudo brilhando isso aqui, ó Fica igual um outdoor Parece que eu estou refletindo vários flashes E aí, uma coisa que eu descobri Que é maravilhosa Que eu estou usando como Prime Mas assim, primeiro eu testei Não tive nenhuma reação alérgica com esse produto Porque ele não é Prime, tá? É só um Severino, um quebra galho Que eu achei Que se adequou com a minha pele E segura a minha maquiagem durante o dia inteiro O dia inteiro eu fico... O meu rosto fica sem brilho, sem nada O produto que eu vou falar para vocês Que eu vou mostrar para vocês Vocês vão rir agora É o leite de magnésio Divas Divas, eu estou usando esse produto aqui Igual uma louca Ele é muito bom, muito bom Nunca mais eu vou deixar de ter isso aqui na minha vida Assim, não me dá nenhuma alergia, tá? Então você tem que testar antes E deixa a maquiagem muito seca Então depois desse ritual todo de cuidado com a pele Eu aplico ele no meu rosto Fica bem branquinho Eu vou fazer um vídeo só separado Sobre esse produto aqui Mostrando para vocês como que eu uso E aí eu espero secar E logo em seguida Eu uso um Prime Bom, Divas Agora nós vamos entrar na parte de maquiagem Tá? E vamos começar pelo quê? Pelo Prime O Prime ele vai disfarçar os seus poros Eu tenho muitos, gente Muitos Vocês não tem noção O negócio aqui é crítico Só quem me acompanha aí no Snapchat sabe como é a realidade do meu dia a dia sem maquiagem E aí tem que usar um Prime para disfarçar O Prime que eu tenho usado é esse aqui É o da Colos, tá? Mas não precisa ser esse Você vai ver qual o melhor Prime aí que se adequa na sua pele, tá bom? E depois do Prime vem o quê? Vem a base Sendo o quê? É sempre bom você ter duas bases Uma, o Baby Queen Que você usa durante o dia Que é uma base mais levezinha Aqui eu uso essa daqui Aqui eu uso essa daqui Que é a da L'Oreal O escuro E quando eu quero uma pele bem mais carregada Mais perfeita Para a noite Ou para gravar vídeo e tirar foto Eu uso essa daqui Que é a da Tracta Da Maybelline Que é emusse As duas tem uma cobertura maravilhosa Para quem tem muita acne, mancha Ela cobre bastante Sendo o quê? Quem tem a pele mais sequinha Não é legal você usar uma base Oil Free, tá? As duas são base Oil Free Agora, se você tem uma pele mais seca Você pode usar uma base líquida hidratante Eu não tenho aqui nenhuma para mostrar para vocês Mas a embalagem é assim também É em bisnaguinha, tá? Aí você me pergunta Luani, mas como eu vou escolher o tom da minha base? Sempre que você for comprar uma maquiagem Vai de cara lavada Para você testar, passar em todo o seu rosto Por quê? Se você testar a base na sua mão Geralmente a nossa mão é mais pigmentada do que o rosto O meu rosto é muito mais claro do que a minha mão Então pode dar diferença, tá? Então sempre que você for testar uma base Vou comprar uma base Teste no rosto, ok? O corretivo vocês tem que ter três No caso Um corretivo mais denso, cremoso O meu cremoso é esse daqui Que é o Bel Ange, tá? Eu gosto de usar ele mais para a correção de sobrancelha Porque ele é um corretivo bem gorduroso Então se eu aplicar ele no restante do meu rosto Fica muito brilhoso Me produz mais oleosidade Então eu gosto de usar ele na correção da minha sobrancelha Que já tem vídeo aqui no canal Mostrando para vocês como que eu corrijo a minha sobrancelha E como fixador de sombra também Eu só uso esse aqui para isso Para corrigir a sobrancelha e como fixador de sombra Agora se você tem uma pele mais seca Você pode usar aqui Ele é show de bola E aí vem a segunda parte De corretivo Você tem que ter um corretivo mais denso Para cobrir as suas manchas Esse aqui da Mary Kay O Bronze E1 Que ele corrige bastante as minhas imperfeições E eu uso juntamente com ele Esse aqui que é o Yellow da Mary Kay Que é o corretivo amarelo Unindo esses dois aqui Dá uma cobertura altíssima Deixa a minha pele um acabamento perfeito Então o corretivo que eu tenho para a correção de face Que eu uso é o da Mary Kay Agora como corretivo iluminador Tem que ser um corretivo mais claro Que o tom da sua pele Isso para aqui Vamos dar destaque na zona T Que é essa região nossa Que fica mais clara Então é onde eu vou aplicar Eu vou mostrar duas marcas para vocês Que aqui eu uso mais Que é o da Tracta Esse aqui é o Beige Médio Ele tem uma cobertura bem densa Ele é muito bom para iluminar E a Fit Me da Maybelline Esse aqui é o Beige Médio Escuro Mas para a minha pele Ele é muito claro E aí eu uso ele como corretivo iluminador Agora vamos para a parte do pó O pó tem uma marca que eu amo De paixão Que é a Vult É uma marca super baratinha E o pó que eu indico É esse aqui O 05 Que é o do meu tom de pele Também tem um pó translúcido Da Catarine Hill Que ele é indicado para pele negra Que ele é um pó solto Ele se camufla na sua pele E ele fica do tom da sua pele Ele é maravilhoso Tira totalmente o brilho do seu rosto E faz a sua maquiagem durar por horas Muito bom Pó serve para tirar o brilho Para matificar aquela base Aquela cobertura que você fez na sua pele E agora vamos entrar para a parte de contorno Contorno você precisa ter dois pós Mas um mais claro que a sua pele E o outro um tom mais escuro que a sua pele Entendeu? E para contorno O pó que eu uso também é o da Vult Para marcação do rosto Eu uso esse daqui Que é o 06 Ele é um pó bem escuro Que é com ele que eu faço o contorno do meu rosto Do nariz E na parte de iluminação Eu uso o pó 04 para iluminar Que é nessa parte aqui Onde nós queremos que dê mais destaque Também para a parte de contorno Antes de eu aplicar esse pó escuro Eu faço a marcação do meu rosto Com essa base aqui Que é da Maybelline Ela também é uma base Cremosa Mas você também pode usar uma base líquida Para essa marcação de contorno E ela é uma base bem escura Então primeiro eu faço a marcação Com essa base de contorno E depois eu venho com um pó mais escuro Selando essa base que eu fiz Isso dá mais ênfase Deixa o rosto bem mais marcadinho Depois vem a parte de iluminação Queremos brilho Queremos ficar iluminadas Maravilhosas Então, meu filho O iluminador que eu uso É esse aqui Ele é bem baratinho Que ele é da Bell Angel Esse é da numeração 01 Que ele é mais douradinho Fica maravilhoso no nosso tom de pele Então o iluminador Eu aplico aqui nessa área E no nariz E nesse arco do cupido Também fica maravilhoso E depois vem o blush Tem meninas que usam Um blush escuro Bem mais escuro Mas eu gosto de um blush Mais rosadinho O blush que eu uso É esse aqui da Vult O 09 Ele é bem rosadinho Você tem que lembrar Que você não vai aplicar muito o blush Para ficar igual patati patatá É pouca coisa Só para dar um ar de saudável Tá vendo? É ele que eu uso Acabamos a parte de preparação de pele Vamos para a parte dos olhos Você vai precisar De um rímel Esse rímel aqui que eu uso É o da Maybelline Da T Colossal Gente Esse rímel aqui é maravilhoso Ele deixa os cílios maravilhosos O que eu gosto de usar Para vídeo É esse aqui Ele é da numeração Volume 04 E ele é maravilhoso Para colar os cílios Eu gosto de usar Essa cola aqui Também da mesma marca Essa aqui é a preta Ou você também pode ter como opção Essa daqui que é a Duo Agora vamos para a parte de lápis de olho Eu gosto sempre de ter dois tipos de lápis de olho Uma prova d'água Esse aqui é o da Colossal E um preto que seja bem pigmentado Esse aqui é o da Marchette Ele é um lápis maravilhoso Eu uso ele há séculos Ele é muito bom Também é importante você ter um lápis branco Para iluminar o cantinho do olho E passar no canal lagrimal Isso vai fazer com que ele der mais destaque ao seu olhar Agora se você tem um olho muito grande Não aconselho você a usar não Só para quem tem olhos pequenos Esse aqui é o da Natura Que é o que eu uso bastante Já para sombra é importante você ter duas palhetinhas de maquiagem Uma com sombras opacas E outras com sombras mais brilhosas Maravilhosas Porque aí você não sabe a ocasião que você vai ser chamada Então você tem que estar preparada para tudo Não é verdade? E a palhetinha que eu indico para vocês Ela é super baratinha Ela é maravilhosa Essa daqui Da Bel Ange Ela é super curinga E tem todos os tons nudes Que você pode imaginar E a pigmentação dela é maravilhosa A palhetinha 3D que eu indico Da marca Vinic Que é essa daqui E ela é assim Estão vendo? É acertar até o palhetinho Ela é assim E as sombras são bem brilhosas Ela é bem colorida Dá para você brincar bastante E o batom é uma coisa muito pessoal Varia aí de gosto para gosto Só que uma coisa que você não pode deixar de ter É um lip balm Porque você tem que manter os seus lábios hidratados Para você salvar o batom, né Medina? Como é que você vai ficar com um batom lindo, maravilhoso Com um beijo todo craquelado, todo rachado? Não dá, entendeu? Então o lip balm que eu tenho usado bastante É esse daqui Que é da Els E ele é assim, ó Ele é em bolinha Mas tem outros aí no mercado, tá? Da Maybelline Tem até mesmo da Mary Kay Então é isso, minhas divas Espero que vocês tenham gostado Todos esses produtos vão estar listados lá no blog Então vai lá se você for com dúvida em algo Não precisa você ter necessariamente esses mesmos produtos, tá? É só uma dica que eu estou dando para vocês E mostrando o que eu uso na minha pele Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Mil beijos E até a próxima Tchau 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 Tchau